Ontem, Grêmio e São Paulo decidiram a primeira vaga para as finais do Campeonato Brasileiro. Caio enfia com perfeição, Maurício recebe, passa pelo Zete, o goleiro e marca. Veja de novo, belo gol de Maurício. Final, Grêmio 1, São Paulo 0. Aí está o Maurício fazendo o gol. É, mas não deu pro Grêmio, não deu, no saldo de gols. O São Paulo se classificou para as finais do Campeonato Brasileiro de 90.